Aqui o povo fala e o Sindicato Rural uniu parte de seus representantes e produtores rurais para conferir como a Prefeitura tem cuidado das estradas que fazem o escoamento da produção. Tentando buscar as prioridades e as necessidades do produtor em detrimento dos serviços que a Prefeitura nos apresenta. E também tivemos apoio de vocês da Prefeitura para poder estar verificando isso aí no loco. Quero enfatizar também o trabalho que a Prefeitura está tendo na nossa região. Então o CEP está procurando fazer essas melhorias. Além de estar tudo conferido e de acordo com as necessidades de quem trafega, o seu chapinoto aprova o serviço da nossa infraestrutura e faz um apelo. Manter as condições de escoamento das águas, as caixas de água, a Secretaria de Obras vem fazendo. O apelo é que o produtor ajuda a conservar também. Prefeitura de Jaciara. Atitude com sensibilidade.